Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo e hoje nós temos falado a polêmica envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro que votou a favor da LDO que aumenta o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões no ano que vem de 2022. Então, pessoal, para começar, vamos ver o que a mídia está falando e depois iremos ver a versão do deputado. Pessoal, então vamos começar aqui pelo G1. O Congresso aprova diretriz do orçamento de 2022 com R$ 5,7 bilhões para o fundo eleitoral. O fundo é destinado ao financiamento de campanhas em 2018 e 2020, montante foi de cerca de R$ 2 bilhões. O texto segue para a sanção presidencial. Correio Brasiliense é contra, mas votou a favor. Deputados tentam explicar a aprovação do fundão. A parlamentar da base do governo tenta explicar por que votaram a favor do fundão bilionário que irá beneficiar a eles. Poder 360 Fundão eleitoral Marcelo Ramos diz para Eduardo Bolsonaro assumir seus votos. Eduardo Bolsonaro se diz contra o fundão, mas a maioria do PSL votou favorável. O povo online Bolsonaro são criticados nas redes após a aprovação do fundão de R$ 5,7 bilhões. Deputados são argumentos que não podiam prejudicar o governo adiando a votação da LDO, que engloba diversos temas. E por isso tiveram que aprovar o texto completo, que incluía o aumento no valor do fundão que financia as campanhas eleitorais. Pessoal, e agora o que o Eduardo Bolsonaro possui na sua rede social? Sou contra o fundão eleitoral de quase R$ 6 bilhões. Então pessoal, vamos assistir o que ele disse nessa postagem. Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui rapidinho, porque algumas imprensas, de maneira muito maliciosa, estão dizendo que eu votei a favor do fundão de quase R$ 6 bilhões. O fundão eleitoral, que passaria de R$ 2 para R$ 5,8 bilhões. Vamos lá. Isso aí estava previsto na LDO. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, primeira coisa, ela não é vinculativa. Ela é uma orientação, que ao final do ano, ao fazer a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o relator pode acolher essa sugestão ou rejeitar essa sugestão. A LDO, ela trata de vários temas. Fala de saúde, educação, segurança, etc e tal. Então, o que nós fizemos? Nós votamos sim ao texto base. Isso não significa dizer que eu apoio a questão do fundão eleitoral de R$ 5,8 bilhões. E teve um destaque do novo. Aí sim, pretendíamos votar para acabar, para retornar esse fundão a não ser esse fundão de R$ 6 bilhões, o que, na verdade, é uma excrescência. Infelizmente, o presidente Marcelo Ramos atropelou a votação e acabou a LDO sendo aprovada com esse fundão de R$ 5,8 bilhões. O líder do PSL que estava em plenário, o general Peternelli, deixou registrado que o meu partido, o PSL, é contrário a esse fundão eleitoral. Pois bem, a matéria agora vai para a presidência da República, que pode vetar esse dispositivo. Mas, ainda que esse dispositivo prospere de qualquer maneira, final do ano, mais uma vez, o relator do orçamento poderá acatar ou não essa questão do fundão eleitoral. Então, meu repúdio aqui a mais dinheiro para a política gastar em campanha. Então, fica aqui esse registro e dizer para essas imprensas que estão querendo dizer que eu votei a favor desse fundão, porque eu votei na LDO inteira, que trata de saúde, segurança, educação e tudo mais, o texto base, isso daí é uma baita canalice. Então, o que fala é a história completa, perfeito? Um abraço. Fiquem com Deus. Pessoal, agora então, direto do site do TV Senado. O Congresso aprova o LDO com salário mínimo de R$ 1.147,00 e verbas para partidos. O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, dia 15, a Lei de Diretriz Orçamentária para 2022. O projeto PLN 3 de 2021 prevê um déficit de R$ 177,5 bilhões no ano que vem. Também projeta um salário mínimo de R$ 1.147,00, inflação de 3,5% e crescimento do PIB de 2,5%. Um dos pontos mais criticados é o aumento de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões, as verbas destinadas ao financiamento eleitoral em 2022. Então, pessoal, agora vamos ouvir a gravação da TV Senado falando sobre a LDO aprovada nesta quinta-feira. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. A LDO determina as metas e prioridades para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do ano seguinte. O projeto para 2022 prevê um déficit de R$ 177,5 bilhões, R$ 170,47 bilhões nas contas do governo federal, o equivalente a 1,9% do PIB, R$ 4,42 bilhões das estatais e R$ 2,6 bilhões de estados e municípios. O texto projeta um salário mínimo de R$ 1.147,00, inflação de 3,5% e crescimento do PIB de 2,5%. Um dos pontos mais criticados por partidos de diferentes correntes ideológicas é o que aumenta de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões as verbas destinadas ao financiamento eleitoral em 2022. Uma das vozes contrárias foi a do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. É um absurdo o que estão fazendo. Em plena pandemia estão possibilitando que se aumente o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões. É uma coisa absurda. A imprensa toda já está falando nisso. É um desrespeito à nação. Já o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, destacou a importância da aprovação da LDO. Aprovar a LDO, aprovar o orçamento, dar regramento e agenda ao orçamento nacional é atender a 5.700 municípios, é atender aos estados, às instituições e dar a essas instâncias a capacidade de receber recursos públicos de todos os partidos. Outras prioridades aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias são o Programa Nacional de Imunização, a Agenda para a Primeira Infância, as despesas do Programa Casa Verde e Amarela voltadas a municípios de até 50 mil habitantes e a ampliação da infraestrutura da Rede de Atendimento Oncológico. Da Rádio Senado, Pedro Pinser. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo!